Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, segunda-feira de feriado aqui em Londres, que maravilha, meu Deus! Não sei nem como é que vai ser pra voltar a trabalhar depois de quatro dias de férias. Bom, eu vou, acho que eu vou gravar um vlog hoje pra vocês, tô indo lá pra academia, malhar. Malhei todos os dias do feriado, gente, todos os dias. E tô indo lá pra academia malhar, eu acabei de fazer um vídeo pro canal do Carlinhos Troll. Bom, ontem fiz um hangout com a Gi, com o Emerson, super legal, dá uma olhadinha aí no canal. E vou, é, vou pra academia. Gente, essa noite aqui em Londres, eu acho que passou um furacão, não é possível? Ventou tanto, 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 chuva, vento, a minha janela, a janela aqui do quarto, ela ficou assim, pum, pum, pum. Eu cheguei a acordar, acho que era cinco e meia da manhã, eu olhei no relógio, era cinco e meia da manhã. Gente, tava uma coisa de louco, louco, muito vento, mesmo, mesmo muito. E nós estamos na primavera, né? E eu achando que eu já ia colocar a blusinha de fora, olha aqui como eu estou. Bom, mas é o que temos pra hoje, né? Então, vamos lá, vou pegar meu BCAA aqui. Vou tomando e vou para a academia. E vou levar vocês comigo. Gente, eu tava com meu fone de ouvido na mão e ele desapareceu. Como pode isso? Não sei. Juro que eu não sei onde ele está, tô procurando aqui, mas eu não acho. Bom, eu cheguei aqui na academia. Agora vamos malhar. Eu corri uma hora, agora eu tô na escada aqui. 20 minutos. E sabe o que eu quero agradecer? Todo mundo que está comprando livros, gente. Eu tô impressionada. Eu não esperava, assim, que eu fosse receber tanto feedback legal. Tanta gente que vem me falar que adorou o livro, como tá ajudando. Bom, pra quem não sabe, eu escrevi um livro, contando a minha história com a Síndrome do Pânico. Que o link tá aí no box de informação. Tem uma página também no Facebook. Síndrome do Pânico, como me livrei. Se vocês quiserem participar, todos bem-vindos. Eu sempre coloco várias dicas lá. E eu fico muito feliz, assim, de tanta gente que tá comprando e tá gostando, né? Dizendo como o livro tem ajudado, como ele tem conseguido passar as crises. Então eu fico realmente muito feliz. Bom, tô na academia. Já corri 40 minutos. Agora 20 minutos na escada. Falta 8 ainda. Vamos lá. Hoje é segunda-feira. São 10 para as 2 da tarde. Jesus. Essa escada aqui não é fácil. Corrida. Acabei a escada e agora eu vou fazer esse aqui, ó. Que é o remo. É pra braço. E... Nossa, tô suando. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos lá mais um pouquinho. Tô vendo agora os vídeos da Debbie e do Ian. Aí o Ian tem um canal, o Ian Malvado. E eu não sei pra que que eu vejo os vídeos dele quando eu tô na academia. Porque sempre rola comida nos vídeos dele. Aí eu já tô aqui na academia, correndo, suado, morrendo. E você vê aquela carne de panela com batatinha. Gente, ele quer me matar. Ian, você quer me matar. Fala sério, né? E ontem à noite eu decidi no canal da Debbie. Aí ela tava fazendo umas trufas. Gente, por que que o ser humano gosta de sofrer, né? Por que que a gente sabe que a gente vai ver essas coisas? Não é nem que eu não queira comer, não. Que eu não sou louca com essas coisas, não. Se eu tiver com fome, eu vou lá e como. É o problema que eu não sei fazer. Não sei. Não sei onde compra. Não tem. A Debbie não tem aqui. Então, eu vou ficar na vontade, né? Puts, é foda isso. Nossa Senhora. Bom, deixa eu terminar meus exercícios aqui. Que eu tenho que passar no supermercado. Eu tenho passado uns 20 minutos, consegui terminar a musculação e agora eu vou tomar banho, que eu tô morta. Tô uma hora e 40 aqui já. Tô cansada. Uma vez eu fiz um snap com aquele esqueleto ali, ó. Caramba, gente. Uh! Vamos lá, né? Tem gente que fala assim, Dani, você malha todo dia. Olha, a minha nutricionista, ela falou pra eu malhar 5 vezes por semana. Mas os dias que eu não venho malhar, gente, eu me sinto, sei lá, não me sinto bem. Então, eu prefiro vir malhar. Claro que, tipo, eu pego pesado 5 dias e esses 2 dias na semana, que ela supostamente era pra eu estar em casa, eu faço os exercícios mais leves, pra não forçar tanto, né? Musculatura, tudo. Mas eu adoro ir pra academia. Pra mim não é... Como é que se fala? Pra mim não é algo tipo, ai, tem que ir pra academia. Não, eu adoro vir pra academia. É um hobby, assim, que eu acho que eu coloquei na minha vida, né? Eu costumo falar que eu não tô mais de regime, gente. Eu tenho hoje um novo estilo de vida. E com certeza o exercício físico faz parte dele. Hoje eu não faço academia pra ficar, ai, com o corpo perfeito. Até porque eu tenho 43 anos. O corpo perfeito, né? Eu tinha quando eu tinha 20. Mas também não quer dizer que a gente também não possa ficar bem. Claro que a gente pode. Eu tô super feliz com o meu corpo hoje. Mas eu acho que mais que isso, é toda a saúde, assim, que... Esse novo estilo de vida eu trouxe pra minha vida, já vai fazer um ano, né? Então, hoje eu já não sinto, assim... Antigamente, gente, eu sentia dor nas costas, dor no braço, dor na perna. Hoje eu já não sinto mais dores. Hoje eu tenho um bom preparo físico. Eu cuido muito da minha alimentação. Claro, como porcariazinha, assim, vezes. Mas eu cuido muito da minha alimentação. Bom, essa aqui é minha academia. Tá vazio porque hoje é feriado, mas tem umas seis pessoas bem em cima malhando. Essa academia aqui, ela tem boxe, bootcamp. É uma academia que, claro, tem musculação, tem tudo. Mas são mais exercícios nesse estilo, sabe? Você não vai achar, tipo, sei lá, pilates aqui. Não tem. Então, yoga também não tem. Então, são exercícios mais nesse estilo boxe, bootcamp, crossfit, essas coisas. Bom, vou tomar banho, então. Porque eu já cansei. Caraca. Vamos lá. Galera, já tomei banho. Isso aqui é outra blusinha, tá? Essa blusinha aqui eu ganhei do meu amor. Calguel. A gente comprou onde essa blusa, amor? Não lembro. Acho que foi, sei lá, nas estradas da vida lá perto de Indianápolis. Bom, agora eu vou lá no supermercado comprar umas coisinhas pro meu almoço. Gente, comprei uma carne. A carne venceu. Que saco. Esqueci a carne da geladeira. Então, eu vou lá comprar uma carne pra fazer no meu almoço. E eu acho que eu vou gravar uns vídeos pra vocês em casa hoje. Muita gente me pergunta o que que eu fiz. Dani, o que que você tá fazendo na sua pele? Que sua pele tá linda. Claro, né? Amor. Amor melhora muito a pele da gente. Mas eu quero mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu acabei de sair da academia. Então, eu não tô com base nessas coisas. Eu vou fazer um vídeo mostrando o creme que eu tô usando pra tirar. Que tirou as manchas da minha pele, né? Eu acho que vocês vão gostar. E também quero fazer um vídeo. Sei lá. Acho que eu vou fazer um vídeo. Sei lá. Não sei. Vou ver lá. Vou ver se eu gravo uns vídeos legais assim. Legais. Uns vídeos em casa pra vocês. Tá bom? Então, vamos lá que eu vou no supermercado. ovo é hoje, ó. Foi tudo pra 1,50, ó. Tem ovo até de 50 centavos ali. Olha só. Agora eu parei aqui no Starbucks pra comprar um café. Gente, eu não resisti e comprei aquele ovo de 1,50. Então, nem que seja pra deixar ela em casa numa hora que dê vontade de comer chocolate. Mas é da Maltesers. E eu adoro esse chocolate da Maltesers. E eu vou esperar meu café. Vim comprar um café aqui no Starbucks. Nossa, tô cheia de coisa. E é isso que eu estou fazendo agora. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora de acabar esse frio pra eu poder andar normal sem esse monte de roupa. Bom, deixa eu esperar meu cafezinho e volto aqui pra falar. Hoje o dia tá assim, ó. Depois da ventania de ontem. As árvores estão peladinhas assim que eles cortam, tá, gente? Tinha uns homens em cima dessa árvore essa semana cortando. E estou chegando em casa. Acho que eu não... Gente, eu acho que eu não vou fazer nada hoje. Vai dar 4 horas da tarde agora. Bom, vou fazer, né? Comida, fazer um monte de coisa. Então vamos lá. Gravei meu vlog. Fiz uma limpeza de pele. Por isso que eu tô vermelha assim. Porque eu fiz um vídeo mostrando o que que eu uso pra tirar as manchas da minha pele. E eu fiz um... Tô fazendo meu vlog. E acabei de colocar no ar um vídeo que eu fiz para o canal do Carlinhos Troll. É hashtag 400k. Dá uma olhadinha no canal. Dá um likezinho no meu vídeo. Beijo pra vocês. Gente, tá chovendo granizo. Não vai dar pra vocês verem. Mas está chovendo granizo. Sim. Já não basta, né? Essa aqui, eu estou na janela. Então é assim que eu vejo do lado de fora. Ali é uma escola. Ali, ó. Ui. Então, tomara que não volte aquela ventania toda aqui. Gente, foi muito difícil. Editando. Então, entendendo. O nível. O nível. O vídeo. O próximo. Bom dia, meus amores. Gente, eu esqueci completamente do meu vídeo ontem. Vocês acreditam? Eu fiquei conversando com o Marcos. Fiquei conversando com meus tios. Cara, meus tios são... Fala foda. Não que é feio no vídeo. Mas eles são terríveis, cara. Os irmãos da minha mãe. Olha. Eles montaram um grupo da família. Gente, vocês não estão entendendo. Eu fico rindo o tempo todo com eles. Eu fico rindo, gente. Tem o tempo todo com eles. Porque eles são muito engraçados. Oi. Ele compre o tempo todo. E... Aliás, gente. A família da minha mãe é muito louca, sabe? E... Meus tios são demais. Aí eu fico pensando, né? O que falta faz, assim? A nossa família, né? Mas é tão bom, assim. Claro, a gente sempre tem contato. Mas eu acho que agora que eles resolveram fazer esse grupo. A gente se fala toda hora, né? Então... Então... Fica mais fácil. Bom, eu cheguei aqui na loja. Hoje é segunda... Hoje é segunda-feira. Hoje é terça-feira. Meu Deus, o tempo tá voando. Ai, Jesus. E eu cada dia com mais coisa pra resolver. Ai, meu Deus do céu. Start now. E... Gente, tanta coisa pra resolver. Tanta coisa, vocês nem imaginam. Eu não tô nem... Eu falei que eu ia ser uma noiva. Que eu não ia ficar ansiosa. Que nada ia me afetar. Que pra mim ia ser tudo absolutamente normal. Mentira. Já estou super ansiosa. Tudo está me afetando. Ainda bem que o Marcos é bem paciente comigo. Porque... Nossa. Eu fico... Nervosa. Muita coisa pra fazer. Muita coisa pra resolver. Olha aqui, gente. Me pintando aqui na loja. Me pintando. Maquiando. Mas ninguém merece. Também fica com a cara... Igual eu tava, né? Então, gente. O que eu tava querendo falar pra vocês. É que família é muito bom, sabe? Às vezes... Eu sei que tem famílias aí que às vezes tem problemas, né? É... Não se falam. Não é o caso da minha. A minha é um bando de louco. Mas... É muito bom. É com eles que a gente pode contar. Tipo, a minha tia foi... Nem contei pra vocês. Mas a irmã da minha mãe tá internada. E... Na semana santa... Meu tio que mora em Teresópolis... Veio e foi todo mundo pro hospital ficar com ela. Então, assim... Eu acho que na hora que a gente mais precisa... Sempre quem vai tá ali pra gente... É a família, né? É eles que... E ela é família louca, mas ela é muito unida, sabe? Então... Eu acho isso legal, porque... Meus tios, eles são o maior tirador de sarro, assim... Nossa... Tipo, a minha cunhada... A esposa do meu irmão, ela sofre. Aliás, os que são de fora acabam sofrendo, né? Mas não é. Aqueles são muito palhaços. Eles são muito... Eu até falei com eles. Eu falei, ó... O dia que eu levar o Marcos aí, vocês... Quieto, faixa, hein? Se não, amor, eu vou desistir de casar comigo. Vou levar só depois do casamento. Aí eu vou correr esse risco. Nossa, gente, eu amo esse bronzer aqui, ó. Ficou tão baratinho. Acho que foi uma ali, parece que... A japonesa que deve tá achando que eu tô falando sozinha. Que o telefone tá aqui embaixo e ela tá aqui na minha frente. Passando o rinho. Ai. Bom, agora já deu uma acordada, né? Gente, bom dia. Olha quem está comigo. Oi. Esse é o Bruno. É um seguidor. Já tem um tempão, né? Que você segue o canal. Tem, faz bastante tempo. E ele fez... Ele faz aniversário amanhã? Já vamos dando os parabéns pra ele? Todo mundo aí embaixo dando parabéns pra Bruna, hein? E ele ganhou uma viagem para Londres. De uma semana. Então ele está aqui. Ele tá me contando agora que ele passou na imigração. São os perrengues que ele passou lá. Mas no final... Acontece. E... Bruna é professor de inglês. Você tá achando muito diferente a pronúncia do americano pro britânico? Eu não tenho problema com o inglês americano. O inglês britânico, que nem ele. Ele entrou aqui agora e não entendi nada do que ele falou. Can I take passport pictures. Ah, nem passaporte entendi. Então você acha diferente, né? Eu quando vou pra América com o Marcos, tem lugares que eu não entendo nada. Principalmente se a gente estiver no interior, você acredita? É. Não entendo nada. Mas é porque eu uso... Eu acho o inglês britânico bem clear. Sometimes. Né? Bom, ele é professor de inglês, tá, gente? Mas você teve... Na imigração te perguntaram muita coisa? Perguntaram. Primeiro eu fiz aquilo que eu te falei da imigração em Portugal. Eu passei duas vezes na imigração. Gente, ele adora uma imigração. Ele passou duas vezes. Eu me perdi no aeroporto. Daí acabou que eu voltei pra imigração e passei de novo. Levei uma bronca, mas passei. Daí eu chegando em Londres, eu achei que eu fosse pra salinha porque ele pegou pesado comigo, porque eu falei ainda que era professor de inglês. O que eu fazia no Brasil? Eu era professor de inglês. E aí ele pegou e começou a pegar pesado comigo em vocabulário, essas coisas, pra ver se realmente eu tava apto a isso. Eu acho que era pra ver se você realmente era professor de inglês. Se eu realmente fazia isso. Aí acabou que ele ficou meio bravo lá, mas deixou eu passar. E também, igual você falou, né? Dezenove anos, sozinho. Dezenove anos, sozinho. E sozinho, eles já estranharam, né? Perguntou das minhas passagens de volta pro Brasil, pediu pra ver. Só não perguntou do dinheiro. Não perguntou? Não. Do hostel ele perguntou, tudo ele perguntou. Agora do dinheiro, não. Então, tão vendo, gente. Vocês que tão vindo mais jovem assim, vem com tudo certinho, né? Pra não dar problema. Eu trouxe uma pasta com tudo. Reserva, o contrato dos dois lugares onde eu trabalho, das duas escolas. Ah, que legal. Trouxe tudo muito certinho, sabe? Então, a hora que ele pediu, eu não tive problema. Eu não fiquei nervoso de falar assim, meu Deus, eu não tenho aqui. E é isso que eles deportam. Você acredita que mesmo eu, com passaporte europeu, eu consigo ficar nervosa na imigração? Sério? Eu fico nervosa nessas coisas, gente. Não sei. Eu fico nervosa. Não gosto que me perguntem nada. Parece que a gente tá fazendo errado. Errado. A gente não tá só querendo vir pra Londres. A gente tá querendo vir pra ficar, morar. Não que a gente não queira, né? Mas... E agora que eu vou... Sempre não, né? Porque eu fui algumas vezes pros Estados Unidos. Lá, eu preciso do ESTA. Que é aquele visto... Você tira online, né? Mas chega lá, o cara fica te perguntando. Você vai ficar aonde? Aí eu dou o endereço do Marcos. Você vai ficar quatro dias. Assim, é super tranquilo. Mas, gente, eu fico nervosa. Porque, assim, quando eu chego na Europa, ninguém me pergunta mais nada. Então, gente, é muito tempo que eu não tinha problema com imigração. E agora eu fico lá, tendo que responder tudo. Ai, me dá um ataque cardíaco, assim. É horrível. Olha aí, a luz. Pagou. Meu Deus, não aguenta. Eu tava falando no Snapchat da minha luz agora. Bom, então é isso. Bruno, dá beijo pra galera. Um abraço. Um beijo pra vocês. Eu sou seguidor igual vocês, tá? Então, quando vocês verem pra Londres, venham visitar a Dani. Gente, olha que fofo. Deixa parabéns pra ele aí. Que esse vídeo deve ir amanhã ou depois. Mesmo que tenha passado um diazinho do aniversário dele, ele vai viver os parabéns. E se você seguir no Snap e no Instagram, eu vou estar aqui em Londres ainda até o fim da semana. Dá seu Snap aí. É Kaiser Bruno. É K-A-Y-S-E-R Bruno. E no Instagram? Os dois é a mesma coisa. Então tá, gente. Segue aí o Kaiser Bruno. Que vocês vão ver, ó. Ele vai mostrar vários lugares aí de Londres. Já tô mostrando. Já tô mostrando. Os perrengues na imigração. Já falei tudo lá. Então segue lá. Segue tudo lá. Até sábado ele tá aqui em Londres. Beijo. E aí